Oscar Miller, Última Hora na Folia, que eu encontro aqui na Sapucaí, Fábio Campos, tá aqui junto com a Júlia Sá, olha, é um prazer estar aqui, como é que você tá achando o carnaval? Importante se dizer que o carnaval e o Sapucaí são 40 anos do Sambódromo, o que você tá achando desse carnaval em 2024? É sempre uma festa, mas esse ano especial, né? Tá um luxo, tudo bonito, tá... Eu acho que a Aliesa acertou, fazendo essa mudança, todo mundo feliz, todo mundo contente, parabéns pra Aliesa. 2024, o melhor carnaval da Aliesa de todos os tempos. É verdade, esse ano teve uma coisa bem diferente na Sapucaí. Você vê que quando as escolas passam, aí vem, fecha a luz e vem a cor da escola que tá desfilando. Isso foi muito bonito, com a memória de 40 anos, né? É isso mesmo, espetáculo perfeito. Eu acho que acertaram na luz, no som, tudo certo, maravilha. Fábio, pô, dá pra gente novidades por aí, pra 2024 agora? Aguarda, aguarda que vem, tem coisa boa aí. Só aguardar, ele fica sempre no suspeito, só aguarda, aguarda, e pô, tá lá pra gente na imprensa. Só depois, aguarda mais um pouquinho que tá chegando, novidade 2024. 2024. 2025, né? 2024 já foi. Já foi, já foi, né? Valeu. Fabinho, obrigado pelo carinho, tá, Júlio? Obrigado pelo carinho, tá? Essa aqui, tá, Camarote e... Camarote? Não. Fala aí, fala nisso, Camarote, tá no Camarote também, não tá, Camarote? Também, com certeza. Arcoador, Camarote Brax, tamo aí, rodando. Avenida é nossa. Rodando, né? Valeu, Fabinho. Fabinho, aqui para a última hora, na Folia. Obrigado, gente. Beijo. Beijo, vai.